Perigoso mesmo aqui, olha Querem ver o boi, Isaac? Olha o boi O boi está lá na roça do homo Claro que não, João, ele morde Ele é brava, ele queria matar o cachorro Não, vai não Olha o boi Olha o boi cheio de pasta Vem Vem, João, deixa o boi aí, deixa Ele está indo lá para o meio do, sei lá Não sei não, João, lá eu não sei Eu não sou o dono daí Quem é o dono daí é o prefeito Vai para onde, Isaac? Bora, vem O boi, o boi foi embora Está lá na outra roça, olha o boi, gente, que tema Menino de hoje é teimoso, viu, gente Meio esmarrado, não tem Bora, Isaac O boi está lá na roça dos outros Bora, João, entra aqui Vambora, João O João é pior, parece que ele não escuta não Ih, ele escuta tudo Aqui, olha, bora Aqui, olha O tema, gente O tema de Jó O tema de Jó não O tema de Jacó, né Levanta do chão, moço Bora, João, entra para dentro Não, porque eu não O tema de Jó O tema de Jó